Olá pessoal, bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou gravar para vocês a nossa rotina, o nosso dia inteiro, da manhã até a noite. Vou gravar tudo para vocês e em especial eu vou gravar a arrumação da cômoda do Gabriel. O Gabriel está com 5 meses, mas ele está bem gordinho, como vocês estão vendo. Ele já tem 10,4 kg, por aí. Então o Gabriel perdeu muita roupinha, muita mesmo. Tem poucas roupas que cabem nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo para fora da cômoda, vou arrumar tudo novamente e o que não der mais nele eu já vou separar para a doação. Eu sempre dou as roupinhas dele. Eu doei do primeiro mês, do segundo, do terceiro, mas já tem dois meses que eu não separo nada para doar. Então agora eu vou fazer essa arrumação. Eu pretendo mais tarde ir numa lojinha que tem aqui perto da minha casa comprar umas roupinhas para ele. Não sei se eu vou conseguir sair hoje, mas se der tudo certo eu vou e mostro para vocês, tá bom? Peço que vocês já se inscrevam no canal, deixem o seu like para me ajudar na divulgação do vídeo e vem comigo! Ó, eu estou aqui tentando arrumar a cômoda. Gabriel está aqui se entertendo com o boneco dele, mas ele já está meio que reclamando, então daqui a pouco eu já vou ter que pegar ele. Agora imagina uma bagunça. Olha isso! Tirei tudo, tudo de dentro da cômoda dele. Tem mais coisas aqui, ó, dentro do berço, que eu joguei tudo por aqui e vou fazer uma faxina geral. Olha a bagunça aqui em cima, tá vendo? Tudo espalhado, tudo bagunçado. Gaveta vazia para arrumar. Aqui também está vazia que eu vou arrumar. Ó, aqui tem umas coisinhas que eu vou jogar fora. Tudo vazio. Vou fazer uma organização geral aqui na cômoda dele. E ali, ó, tem várias roupas para lavar. O que que foi que está zangado aí? Está zangado por quê? Gente, eu vou ter que botar ele para dormir porque eu não vou conseguir fazer nada com ele assim. Aí eu vou botar ele para dormir e já volto para organizar essa bagunça aqui. Tchau, tchau. Finalmente eu acabei a arrumação da cômoda. Vou mostrar aqui para vocês como ficou aqui em cima. Já está tudo organizado, como eu gosto que fique. Nessa caixinha aqui, personalizada, escrito Gabriel, eu deixei as coisas que a gente usa, assim, todo dia, né? No caso, tem o Off Baby, tesoura, a caixinha de cotonete fechada, que tem o creme de pentear dele, tem a colônia, tem o Alco 70, aqui fica o cotonete. Esse cotonete aqui eu gosto de limpar o narizinho dele e esse daqui, ó, eu gosto de limpar o ouvidinho porque não tem como entrar. Se ele se mexer, aí não machuca ele. E... caiu um cotonete aqui, peraí. Aí aqui essa caixinha ficou assim, a caixinha está bagunçada ali dentro, depois eu arrumo. Ficaram aqui os enfeitezinhos dele, o nome dele, porta-retrato. Aqui é a farmacinha, todos os remédios que ele usa todo dia, no caso as vitaminas, né? Aqui está a mochila dele, eu gosto de deixar a mochila dele aqui porque eu acho que ela faz parte da decoração, eu acho ela muito bonitinha, assim como o nebulizador também. Então, vamos lá. Na primeira gaveta, eu coloquei as fraldas, aqui tem as fraldas que ele usa de dia e aqui é antes da noite, que é a Pampers. Também coloquei aqui essa caixinha com as espumadinhas dele, chupeta, são besteirinhas que ficam jogadas na gaveta e eu coloquei tudo dentro dessa caixinha aqui. Coloquei os paninhos de boca e aqui atrás ficou o babador, tudo isso aqui é de babador. Ali atrás tem pó gloss, bepontol, nenê dente, deixei as espumadas. Essa gaveta é a gaveta de troca, praticamente, né? Aqui na segunda gaveta, eu coloquei as calças dele, duas fileiras de calça e duas fileiras de short. Olha como tem pouca roupa, pra vocês verem. O que não dava mais nele, eu tirei tudo. Aí ficou só isso aqui. Mas também tem roupa ali pra passar e eu coloquei todas aquelas roupas que estavam aqui no balde pra lavar. Então, tem um pouquinho mais só. Aí aqui embaixo, essa gaveta aqui, eu não coloquei nada. Eu ainda vou pensar o que é que eu vou colocar aqui. Essa gaveta, por enquanto, tá vazia. E nessa daqui, eu coloquei roupas de cama, coloquei os coeiros dele, as mantinhas, tudo dele. E dessa outra parte aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei shampoo, sabonete, que ele ainda não tá usando, a bombinha de tirar leite. Esses sabonetes aqui, ó, atrás, ele já até usou. Mas agora eu tô usando um outro, que eu já deixo no banheiro. Então, coloquei esses aqui. Tem uns ali atrás fechado. Tudo isso aqui vai ficar aqui nesse cantinho. Ficou bem organizado. Aqui embaixo, tem essas duas bolsas, que foram da maternidade, que eu saio, às vezes, quando eu faço um passeio grande, assim, aí eu levo. Tem outra mochilinha ali dele. Essas roupinhas aqui, são roupinhas que eu me apeguei muito a elas. Foram roupinhas especiais, assim como sair da maternidade, primeira roupinha que ele usou na maternidade. Então, eu não quero do essas daqui. Por enquanto, eu não me desapeguei, vou deixar aqui. Aqui, gente, tem um giz, que eu gosto de colocar giz pra tirar a umidade, pra não mofar as coisas dentro do armário, da cômoda. Eu gosto de colocar giz espalhado. E aí, a cômoda ficou, então, assim, bem organizada, né? Aí, eu peguei essa parte aqui do meu guarda-roupa. Olha, aqui é meu guarda-roupa. Eu peguei essa parte aqui pra colocar as roupinhas do Gabriel. Eu fiz o quê? Todas as camisas, bores, casaco, macacões, eu preferi pendurar aqui ao invés de deixar na cômoda. Porque aqui, primeiro, que demora mais pra amassar, né? No caso, não fica amarrotando a roupa. Na gaveta, amarrota tudo aí e você passa. Na hora de sair, tá tudo amassado de novo. Pelo menos, eu acho. Eu não gosto. Aí, eu resolvi pendurar. E também, porque facilita na hora da troca. Porque já tá tudo aqui, eu vejo o que eu quero, o que eu não quero. E também, aqui, evita de eu perder roupas. Porque tem roupas que eu vi, que não cabiam mais nele, eu não cheguei nem a usar. Entendeu? Então, aqui, eu tenho um controle maior. Aí, eu coloquei as menorzinhas aqui na frente e vai aumentando. Aí, eu também separei assim, ó. Aqui são as camisas de manga. Aqui são as camisetas. Fica muito mais fácil de usar. Aí, aqui, começam os bores de manga. Aqui, atrás, tem os bores que são tipo casaquinhos. Aí, aqui atrás, são só os casacos que não são bores nem nada. E vai aumentando. E aí, aqui no final, eu coloquei os macacões. Ficou bem organizado, bem legal. E aqui embaixo, eu coloquei... Nesse organizador aqui, eu coloquei as meias dele, ó. Eu achei que ficou bem organizado todas as meias. Ali atrás, ficaram as tocas, chapéuzinho, bonezinho, cueca. Aqui, eu vou comprar um organizador que eu não gosto de deixar assim que também fica muito bagunçado. E aqui, ficaram os sapatinhos dele. Ele tem bastante sapato. Aí, eu coloquei tudo aqui. Esse daqui, eu comprei ontem pra ele. Eu achei uma gracinha. Só que ainda tá um pouquinho grande. E é isso. Aqui ficou assim. E aqui, é tudo que eu tirei, olha. Olha o tanto de coisa que não cabe mais no Gabriel. Isso aqui tudo eu vou doar. Ó, tem casaquinho. Aqui é outro casaco. Tem calça jeans. Cara, eu era apaixonada por essa calça, mas não cabe mais nele. Olha, tudo isso aqui. Sapato. Olha o sapato, cara. Que gracinha. Não cabe mais nele. E fralda também, ó. Essa aqui é G. Ele usa G. Mas essa fralda aqui, eu já até usei. Ela por ser... Vestir igual cuequinha, né? Eu acho que aperta muito a perninha dele. A barriga dele. Então, eu não gosto. Então, eu vou doar. Pra quem quiser, já tá aberto. Mas eu acho que ajuda essa daqui também. Da turma da Mônica. É do mesmo modelo. Então, machuca ele. Eu vou doar também. Essa daqui é M. Essa daqui não entra nele nem o sonho. Tem isso aqui, ó. Muito legal também pra bebê. Que é a faixa térmica pra cólica. Quando o bebê tá com cólica. Shortinho. Gente, tem muita coisa. Porque tá tudo bagunçado aqui. Então, não dá pra ver direito. Mas tem bastante coisa. Aqui tem outro sapatinho, ó. Tem meia aqui. Tem muita coisa. Ainda que... Que eu vou doar. Tudo isso aqui, ó. Olha esse saquinho aqui. Que bonitinho. Os sapatinhos também. Que não cabem mais nele. Aí eu vou doar tudo isso aqui. E ele tá aqui, ó, gente. Ele tava dormindo. Oi. E acordou. Né, meu filho? Mamãe fica falando alto. Não deixa eu dormir. Aí tudo que tava aqui no berço dele, ó. Eu já tirei. Aí essas roupinhas aqui são pra passar. Também tem roupa pra passar. E é isso. Meu outro filho tá ali, ó. Brincando com o Gabriel. Ele não gosta que filme ele. Mas é isso, gente. Então, gente. Já são meio dia. Eu já coloquei aqui a minha comida. E a comida do meu filho. Já estavam prontas, né. Porque eu fiz ontem à noite. Eu fiz abobrinha recheada. Ó, tá bonita. Olha a cara dela. Tá bonita. E tá gostosa. Que ontem à noite a gente comeu também. Aí eu e o meu outro filho. A gente já vai almoçar. Logo depois eu vou tentar deixar o Gabriel lá embaixo com a minha mãe. Ou vou ver alguma forma de eu poder ir lá fazer as comprinhas da roupa dele. Tá bom? E é isso. Pessoal, eu já almocei. Coloquei uma roupinha aqui mais ou menos. Prendi meu... Já tava preso. Meu cabelo tá do mesmo jeito. Só peguei minha máscara. Que eu vou lá tentar comprar a roupinha do Gabriel. Tá bom? Eu deixei ele lá embaixo com a minha mãe. Eu vou correndo lá comprar pra voltar logo. Que nem mamadeira eu vou deixar pra ele. Porque eu tô evitando o máximo da fórmula. Eu não gosto da fórmula. Então eu vou lá correndo e volto. Aí eu vou tentar filmar lá na loja. Se eu conseguir, eu filmo pra vocês verem. Se eu não conseguir, depois eu mostro o que eu comprei pra vocês. Tá bom? Eu tenho que comprar roupa pra ele nessa seção aqui, ó. Que é roupa já de dois anos, três anos. Porque ali, ó. Na roupinha de bebê, nada vai caber mais nele. Porque ele tá vestindo dois, três anos. Então roupinha G, 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 já era? Pessoal, já cheguei da rua. Já troquei de roupa. Tomei um banho. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar. Lá eu até filmei um pouquinho pra vocês. Não deu pra filmar muito. Que eu fico com vergonha de ficar filmando loja. Assim, nem gosto, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu comprei, tá bom? Então, eu mostrei uma lojinha, né? Pra vocês que tinha brinquedo. Aí eu comprei esse brinquedinho pra ele. Eu não posso ver um brinquedo que eu quero comprar. Ele tá cheio de brinquedos já. E eu ainda comprei mais. Aí comprei esse brinquedinho. Esse brinquedo foi R$24,99. Ele é bem legal. Ele vem duas bolinhas, ó, aqui dentro. Aí você coloca as bolinhas aqui. E depois bate com o martelo. Eu vou depois tirar da embalagem. E dá pra ele brincar. A embalagem eu já passei por fora o álcool, tá? E aqui são as roupinhas. Vou mostrar aqui pra vocês. Tudo que eu comprei. Eu não comprei tanta coisa assim porque eu achei que tinha pouca opção, assim, pro tamanho dele. Eu comprei esse shortinho. Parece grande, né? Mas não é. Olhando de perto, não é tão grande. Esse shortinho aqui é M. Comprei esse shortinho que faz par com essa blusa amarelinha. Essa camiseta. Achei muito fofinha, muito bonitinha. Aí esse aqui é um joguinho. Comprei esse outro aqui também, M. Ó. É M, mas não é M de bebê, né? É um M como se fosse dois anos, três anos. Ó. É M também. E aí ele vai fazer par com essa camiseta. Olha que bonitinho. A camiseta, essas camisetas, ó. Essa foi R$9,99. Bem baratinha. Essa outra aqui foi R$11,99. Depois eu vou falar o valor total. Aí esse shortinho aqui, ó. Ele faz... Ele é um conjunto. Ele é conjunto com essa camisa aqui. Com essa camiseta. Também achei muito bonitinho com a patinha. Ó. Conjuntinho. E aí comprei essa outra camiseta. Essa aqui foi R$11,99. Ó. Muito bonitinha. Três anos, olha, gente. Comprei essa outra. Essa aqui eu achei linda, cara. Bem homenzinho, ó. Essa vermelhinha. Deixa eu focar aqui, ó. Ó. Bem bonitinha. Bem homenzinho, vermelhinha. Três anos também, ó. Três anos. Junto. Vai fazer conjuntinho com essa bermuda. Olha que gracinha. Eu amei. Sinceramente. Fiquei apaixonada por essa bermudinha. Essa bermudinha eu não sei o preço, não. Mas aqui tá a notinha, ó. Das roupinhas. Mas ao total deu R$98,02. Na verdade, deu R$95,00. Porque R$3,00 eu comprei uma máscara que a minha mãe tinha pedido. A máscara eu já até entreguei pra ela. Aí aqui tá o valor das roupinhas, ó. Bem legal. Acho que ainda tive desconto. Ainda teve desconto. Mas é isso. Pronto. Já tá tomado o banho, né, filho? Brincando com um brinquedo novo aqui, ó. É assim, ó. Vai, bate. Bate. Bate aí, filho. Bate aqui, ó. Bate a bolinha. Na bolinha. Assim, ó. Pá. Assim, ó. Pá. Êêêêê. Toma Gabriel Oi meu amor Oi Tô aproveitando que ele tá quietinho ali Pra eu dar uma relaxada Meu marido Tá aqui Né Gabriel Mas ele já tá resmungando Querendo sair Você tá brincando aí Com seus brinquedos Você tá brincando Com seus brinquedos, filho Hein, aperta Aperta aqui, ó Que legal, mamãe Que legal Pessoal O Gabriel acabou de dormir São exatamente 20 horas E 10 minutos, tá? Ele dorme aqui, ó Na minha cama Do lado do berço Tá? Aí agora eu vou Fazer alguma coisinha Que dê pra eu fazer Depois vou dormir também Que eu tô muito cansada Então é isso, pessoal Eu vou encerrar o vlog por aqui Eu tô muito cansada Eu tô descabelada Tô cara de acabada Mas esse foi o meu dia Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele like Pra me fortalecer E se inscreverem no canal Tchau! Tchau! Tchau!